Fala galerinha, aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal hoje estou fazendo um novo vídeo com informações atualizadas no dia 28 de 4 de 2017 sobre a greve geral aqui em São Paulo as informações que eu tenho são trens e ônibus não estão funcionando os trens da CPTM não estão funcionando e os ônibus também não saíram das garagens o metrô também aderiu a greve mas pelo que eu li aqui, algumas informações algumas linhas funcionam parcialmente mas eu tenho muitos amigos aí que não conseguiram pegar o metrô até agora o único que está funcionando parece que normalmente é a linha amarela do metrô o resto eles falam que está parcialmente aí mas tem altas filas e ninguém está conseguindo pegar o vagão os bancos aderiram à greve então se você precisa ir no banco provavelmente você vai ter dificuldade o que eu percebi é que os bancos públicos entraram em greve mesmo os bancos privados alguns aderiram, outros não se você te precisar ir no banco e ver aquele monte de selo na porta de greve, de não sei o que não bate o olho e sai fora não vê se está aberto a agência porque às vezes colaram um monte de adesivo na porta mas a agência está funcionando, professores de todo o estado de São Paulo parece que aderiram à greve público municipal e até alguns da particular aderiram à greve esse ano você vê uma união muito forte dos professores para participar dessa greve geral e aeroportos parece que está funcionando normalmente o problema é conseguir chegar até os aeroportos estão fazendo bastante manifestação aí nas portas dos aeroportos e nas grandes avenidas que ligam até os aeroportos mas dizem que dentro do aeroporto está funcionando normal então eu não sei direito como é que está a situação em aeroportos pelo menos foi o que eu li, o que eu fui informado é que está funcionando normal se vocês tiverem alguma informação aí que eu não falei se você passou algum problema aí nessa greve geral posta aqui nos comentários se você é a favor, se você é contra deixa aqui nos comentários também eu quero saber a sua opinião ok? e cuidado também que alguns protestos pelo menos na parte da manhã aqui que eu acompanhei foram, alguns tiveram violência aí parece que alguém foi agredido querendo ir trabalhar parece que teve barricada a polícia teve que tirar que fizeram aquelas barricadas que eles botam fogo assim no meio da rua, sabe? em pneu, em móvel, velho, essas coisas então toma cuidado aí se você puder evitar de sair não sai cara, fica em casa aí hoje que é a melhor coisa que pode dar algum problema aí não dá pra saber o que vai acontecer hoje com a greve geral o pessoal perde um pouco a cabeça aí talvez certo? lembrando, deixa nos comentários aí qualquer tipo de informação qualquer tipo de opinião que vocês tiverem espero ter ajudado alguém se gostaram deixa um like, um joinha, um curtir se são novos aqui e querem se inscrever no canal vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos estou sempre fazendo vídeo para ajudar a galera valeu, muito obrigado e até mais ao saiba as 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 das as as Obrigado.